Olá Fim Fanáticos, eu sou o José Thiago Guedes, também conhecido Tom Vitam, e essa é a Fio Fábrica de Celentos. As vezes eu me pego pensando no que eu me tornei. Não me arrependo, mas com o carinho lembro do que pra trás eu deixei. Quando eu saí pela porta da minha casa, esperava que o mundo ganhava. Deixei com minha mãe o meu coração e fui meu lugar conquistar. Caminha longo, tenho muito que andar. Caminha longo, tenho muito que andar. Aos trancos e balancos numa estrada de terra, muita poeira eu comi. Entre uma curva e outra, muita besteira aprendi. Aquele cara, uma vez falou, isso eu não posso negar. Passo negar, só trabalha o que ela não sabe cantar. Caminha longo, tenho muito que andar. 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 Nesse mundão, humildemente, algumas aberturas eu vivi. Tive que suar um bom bocado Pra poder chegar até aqui Bom, eu acho que deu minha hora E é melhor me mandar Me desculpe a pressa, minha senhora Mas a estrada está a me esperar Caminha longo Tenho muito que andar Caminha longo Tenho muito que andar